Fico triste, é Camille, que não tá vindo, tá esprez, então, eu fiquei tanto pra Camille ser a melhor que você tem, e as mulheres, é difícil, porque eu gosto de gente. Vocês sabem que eu gosto de gente? E essa pessoa agora não liga pra gente. Eu gosto até de gato, eu tenho um monte lá em casa, são super fofos. Vai tirar a cara da segunda fase, não vai caber de gente dentro de sua sala, achando que vai perder. Ele não adianta, não adianta. Quem? Ela passou? Até o que a gente não sabe. Hã? Não adianta, hã? Até o que você não sabe? Não, você passou. Mas você sabe? Eu tô chutando. Veja, eu vou fazer uma preparação, mas não adianta muito. Tem gente que chega pra mim, Otávio, eu vou fazer um pouco furtivo. Cai só isso aqui, aí mostra pra mim. Aí no primeiro assunto tá geometria plana. Geometria plana é matéria de quatro anos. Entendeu? Geometria plana. Geometria plana é um livrão desse tamanho, sem força do espaço. Os caras não estudaram nada a vida inteira, que é estudando, são milagrosos. Entendeu? Não faz milagre. As pessoas têm que ir aprendendo durante a vida. Não adianta você achar que vai chegar em cima da hora, vai aprender, você tem que ir estudando. Vocês estão tudo certo. Vocês vão estudando devagarzinho. Dá, gente, uma hora dá pra aprender um monte de coisa. Mas, quando eu expõe a matéria no concurso, o que cai no instituto? Tudo. Tudo. Não precisa nem escrever o que vai cair na prova. É só porque tem assunto que não cai. Por exemplo, dividir gráficos, equações de alfantim, só vou falar algumas pra vocês, vocês podem saber o que é. Matemática financeira, essas coisas não caem no instituto. Mas, vocês põem lá em lenta pra vocês saberem que é a matéria normal da escola. Tem umas coisas, por exemplo, que existem na escola, como conjuntos, união, interseção, cai no instituto e não ensina. não tava no plano aqui em cima. Mas, as coisas básicas, cai tudo. Só as coisas básicas, você não faz em... você não estuda isso em seis meses. Em tudo. Pro vestibular. Tá? Bom, vamos ver o quadro. Esse quadro tem os vídeo-aulas de 75, queria saber de qual matéria, acho que é do canal do PIC, mas não sei se é de áudio, continuamente de ano e de ano e de ano. Os preços de ingressos de teatro, nos setores 1, 2 e 3, seguem uma função folhominal, que é o primeiro grau, que é recente, e no ente de nada, com a numeração dos setores. Função afim contar a geração coletiva. Se o preço do ingresso 1 é de 120 reais, e no ingresso 3 é de 400, qual é o preço do ingresso setor 2? Antes de eu explicar o que é isso aí. O que é uma função folhominal? Deixa eu explicar pra vocês. Função folhominal. Uma função folhominal, você tem mais de quatro termos. polinômico pode ter um termo. Função folhominal é uma função do tipo y que é igual um número elevado a x elevado a um número n, mais outro número elevado a um número menor que esse n, um pouquinho, mais um número elevado a 2, mais um número elevado a 1, mais um número sozinho elevado a 0. Tá? Isso é uma função folhominal. Deixa eu dar um exemplo. Prato. 3x 4 mais 5x 3 menos 2x 2 menos 4x mais 5. Certo? Esses números que eu vou pôr aqui, eu só chamo de a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, são chamados de coeficientes. Certo? Sabe o APC da equação cerebral? Isso daqui é chamado de termo de enésimo grau. Então, esse aqui é o termo de quarto grau. O x1 não foi esse 1. Isso aqui é o termo do primeiro grau. Vocês estudaram isso? Não, sabe? Não. E esse número aqui chama termo independente. Aí não. Meu Deus. Eu posso ver esse tempo. Então. É, não falou de função. Falou de polinômio. Uma conta enorme e você vai simplificando. Não dá pra simplificar mais. É, isso vai simplificar mais. Mas, o funcional polinômio é o seguinte. Tem uma letra só. Não, pode ter mais, tá? Mas, é. É, é função de várias variáveis. Tem uma letra só. E, aí, eu, quando a função é uma função do primeiro grau, essa função aqui é do quarto grau, porque a maior expoente é 4. Ah, essa é uma função completa. Eu poderia não ter um termo. Não deixa de ser uma função do quarto grau. A função do primeiro grau ela é da forma AX mais B. Ela não tem expoente. A função do segundo grau é da forma AX2 mais BX mais C. E a função do terceiro grau é da forma AX3 mais BX2 mais CX mais B. Certo? Essa função do primeiro grau essas funções têm nome. Essa função aqui chama função pública. Essa função chama quadrática. Os motivos são óbvios. Já essa função aqui ela tem um nome que não tem nada a ver com o que vocês estão acostumados. Chama função afim. ou função polinomial do primeiro grau. Então, quando você vê o nome função afim é uma função do tipo assim. 2X mais 3. Ó. Essa função aqui é afim. Essa função aqui é afim. Essa função aqui é afim. Certo? Ou função do primeiro grau. Ok? Então, a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. A função afim sempre é uma reta. A função afim sempre é uma reta. A função quadrática sempre é uma parábola. Sabe o que é parábola? Não. Pelas historinhas que a gente gostava também. Mas parábola é uma curva desse jeito aqui. A função afim sempre vai ser uma reta. A função cúbica varia, mas o formato dela é mais ou menos assim. Certo? É, não é difícil entender isso na prática. Otário, é aquele exercício lá no portal para os filhos. Ai. Tá novo aqui. É, tá meio complicado exercício no portal. Mas... Agora tá na minha prova. Hã? Na prova. Ah, não. Então a gente... Até que dia? A prova? Seis. Até dia seis? Minha. Puta merda. Eu não li a prova. Podia estar fazendo hoje com vocês algumas questões. Então... Você tem que dar uma prova do portal. É a segunda prova. Você não pode perder. Eu só uso os medalhistas, tá? Terceira. Eu perdi um bloco. Eu não perdi, né? Não. Eu não perdi essa. Eu não perdi essa. Mas não. Deixa eu falar. Eu vou... Eu vou lendo. vocês pelo WhatsApp. Depois nós falo disso. Mas, seguinte. Tem na prova isso? É a prova do CEDA. É a prova do CEDA. Não. É a prova do portal. Eu não sei. Prova do portal comigo. Não. Não. É sério. Eu não perdi nada. Eu não perdi o site. Ah, é uma pacuça. Eu não perdi o site, Otávio. Não serve pra nada. Só passa a marina de cara e os dias do meio. Eu não perdi. Eu não perdi. No caso. Bom, vamos... Depois da gente vinha sobre isso, tem uma tarde que venceu ontem, claro, ninguém fez, que parou de férias. E eles foram uma semana atrás. Ano passado, queriam adorar. Antes de ano passado, lembra que eu ia fazer aquelas aulas extra? E o povo funcionava. Esse ano, não tem tempo. Ano passado, você podia inventar uns 30, ou dois meses. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. só pra vocês entenderem. Deixa eu usar umas cores diferente. Eu vou chamar aqui y igual a x. y igual a 2x. Vou colocar um número no dobro aqui. y igual a 3x. É uma reta. Lembra que eu falei que é uma reta? Então, por dois pontos passa uma única reta. De acordo? Por dois pontos só passa uma reta. Então, vou marcar só dois pontos e passar a reta. x igual a y. Eu vou só pôr os tracinhos assim. Então, zero vai associar no zero. 1 no 1. 2 no 2. Vamos marcar mais pontos. Menos 1 no menos 1. Deixa eu exerter só pra ficar pra ficar a cor certa. Então, concorda que a reta y igual a x é essa aqui? É a bicicletriz dos quadrantes ímpares. Eu só sei o número de elementos. 1 dividido em 1, 2 dividido em 2, menos 1, menos 1. Essa reta aqui é y do a x. Certo? É o que você fez os quadrantes ímpares. Tá? É o que você dividiu no meio. Agora, vamos associar o dobro com o número do dobro. Aqui é 1. Qual que é o dobro de 1? 2. Qual que é o dobro de... 2. 4. De 2. 4. O dobro de 0 é 0. E o dobro de menos 1? 2. Certo? Estou associando o número do dobro. Associar o número inscrito daria os negócios mais inclinados a gente. 2 é associado nos 6. Aqui é associado nos 3. A coisa fica assim. Isso no geolgebra é interessante. Se eu fizesse, por exemplo, o número associado na metade, y igual a meio x, ficaria aqui. A metade de 2 é 1. A metade de 4 é 2. a metade de 2 menos 1. Isso aqui é a equação. Nota que eu estou colocando as cores da equação correspondente. Tá? E a reta que desce? A reta que desce, y igual a menos x. Então, vou associar o número do oposto. O número do oposto dele. Estou suplicando o número dos seus opostos. aqui é y igual a menos x. Se você começa a fazer isso no geolgebra, vai digitando as equações. Vocês vão reparar que esse número aqui determina a inclinação. Certo? então, esse primeiro número, y, se eu escrever esse grau, y é igual a x. Esse número aqui é chamado de coeficiente angular. que é o coeficiente do primeiro grau. Tem um estudo todo desse de parábola também. Tá? Isso aqui chama geometria analítica. Geometria da reta. Tá? Agora, sem dar muita explicação, eu queria ver se não é o geolgebra. Eu vou pegar o y igual a 3x e vou treinar ele aqui. Faz conta que vocês entenderam por que que tá esse conto aqui. Esse é o y igual a 3x. Certo? Se eu quiser fazer y que é igual a 3x mais 2. Eu começo daqui. Eu só subo 2. Certo? Só subo 2 de cada ponto. Então, isso aqui é o y que é igual a 3x mais 2. É o paralelo. Tá? Deixa eu dar um cor que eu não usei. Azul. y é igual a 3x menos 5. Não, menos menos 2. 3x menos 3. Vai ser aqui. Então, se eu mudar esse número aqui, eu vou arrastando umas vezes. Tem um curso da Pixar. Você sabe o que é Pixar? Que é o que faz animação, que eles ensinam os negócios dos objetos ensinando essa parte de funções. Então, o B aqui é chamado de coeficiente linear. isso fica mais fácil de aprender e mexer no geogéber. Eu quero ter um tempo que você tem computador disponível. Por isso que seria bom se eu fosse instituto tivesse computador disponível e cada um sentado lá e começar a mexer no geogéber. Tá? Ok? Então, vamos ver isso. Isso aqui é fácil.